Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje eu estou trazendo a análise com spoilers de Resident Evil 3 Remake, Reimaginação, Releitura, Resident Evil 3 2020, Resident Evil 3 Refeito, whatever, do jeito que você quiser chamar, fica ao seu critério. Eu fiz um vídeo para tentar ajudar um pouco e ele acabou virando uma polêmica, então deixa quieto, vamos fingir que nunca aconteceu esse debate e cada um chama do que quiser, tá bom? Essa é a segunda parte das minhas análises de Resident Evil 3. Vocês sabem que eu sempre gosto de fazer uma análise focada primeiro na parte sem spoilers, tipo o conjunto da obra, falar do que eu gostei e do que eu não gostei no conjunto da obra e depois eu faço a análise com spoilers e aí sim a gente disseca bastante, eu dou minha opinião baseada na parte de história e tudo mais. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí sobre o que eu gostei e o que eu não gostei na questão da história mesmo de Resident Evil 3, de como as coisas se resolvem, como são formuladas as interações e tudo mais entre os personagens. Se você não viu a minha análise sem spoilers, eu vou deixar linkada na descrição, então depois você vai lá dar uma olhadinha, tá bom? Pra depois você poder assistir essa aqui e aí você entender todo o contexto da coisa. E antes que você venha reclamar de spoilers numa análise com spoilers, eu devo te lembrar que essa análise com spoilers tem spoilers. Combinado? E se tem spoilers, eu vou falar de spoilers. Certo? Resident Evil 3 pra PC com o melhor preço do mercado, você encontra na Green Man Gaming, que é atualmente a melhor plataforma pra compra de jogos digitais. E o Resident Evil 3 ainda banca mais desconto pra você, sabia? É só usar o nosso cupom especial pro seu Resident Evil 3 sair ainda mais barato. Lembrando que o link da Green Man Gaming e o nosso cupom vão estar na descrição. Aproveita, hein? Gente, como eu disse pra vocês na minha análise sem spoilers, eu falei bastante sobre o quanto eu tava com as expectativas baixas pro jogo e mesmo assim eu ainda consegui me decepcionar pela falta de algumas coisas que eram pra estar no jogo, né? Baseados no jogo original, eram pra estar no jogo. Porém, contudo, entretanto, a Capcom tomou a decisão de deixar de fora. Eu não sei exatamente a razão disso. E é muito aquela coisa assim, olha, o jogo não tem e você não passa por tal lugar. Mas tá lá. É aquela coisa assim, você vê ele lá longe, então tipo, é aquela coisa, parece que a Capcom vai dizer assim pra você. Olha, pode não ser exatamente como você queria, mas tá lá. Então assim, tem todas as referências, muita coisa tá lá como referência, em vez de estar lá como um cenário que você gostaria de jogar. E eu vou falar um pouco melhor sobre tudo isso ao longo desse vídeo aqui. Então senta, pega a pipoca, já deixa o like, se inscreve no canal, tá? Pra você poder, né, ficar situado aí, tá? Mas assim, eu achei que o jogo ele começa muito bem, apesar de muito rápido. E depois chega num certo ponto do jogo, num certo cenário do jogo. Eu só queria terminar logo porque eu achei o cenário muito chato. Então essa é a minha opinião pessoal, né, sobre a minha experiência com o jogo. E assim, vamos lá então, vamos começar a falar então, vamos começar a dissecar esses cenários. Uma coisa que eu esperava que ia ter no jogo, porque a gente tem no original, e que eu acho que é muito importante pro contexto da história num todo, né, mesmo sendo uma reimaginação, eu acho que a cena da treta entre os zumbis e os mercenários lá, os mercenários, né, da UBCS, da Umbrella e a polícia de Raccoon City, era obrigatório ter. Eu acho que era muito importante ter esse momento pra contextualizar quem tá jogando, principalmente quem não jogou o jogo clássico, né, porque vão dizer, ah, é porque ela tá falando isso, mas assim, quem jogou o jogo clássico já sabe. Cara, eles estão fazendo o jogo, não é só pra fã do jogo clássico. Então eu acho que tinha que ter sim essa abertura, igual a gente teve no jogo original, ou então pelo menos ter assim, sei lá, filmagem de câmera de segurança mostrando. Mas eu acho que tinha que ter esse momento da treta entre os zumbis e a UBCS e a polícia de Raccoon City, igual a gente tem lá, que a gente vê os zumbis chegando, tipo os caras da UBCS descendo de helicóptero, né, e a polícia chegando e montando as barricadas e o pau torando no meio da rua e aquela coisa toda, e gente morrendo e gente sendo mordida e gente se transformando, precisava ir terminar com aquela chuva, né, tipo, e o sangue, né, lavando o sangue nas ruas de Raccoon City. Apesar de ter mostrado um lado da cidade que não era possível a gente ver no jogo clássico, em que, nossa, olha, aquele prédio imenso, tá pegando fogo, esse tipo de coisa, eu acho que precisava disso pra mostrar o tamanho do desastre que aconteceu com Raccoon City, pra mostrar, pra situar pro jogador o tamanho daquela pandemia, né, que é uma coisa que a gente tá vivendo agora, inclusive, né, é bem bizarro, gente, porque, assim, parece que foi combinado, né, é absurdo, mas a gente tá no meio da pandemia aí do coronavírus, e a gente, né, tá falando de um jogo também onde aconteceu uma epidemia, né, onde acontece um surto de um vírus também, né, é claro que o coronavírus não transforma pessoas em zumbis, né, ainda bem. No entanto, eu adorei como foi construído o começo do jogo, quando você é apresentado logo de cara pro Nemesis, tipo, não tem descanso, assim. Se a gente acha que no jogo original a gente é apresentado pro Nemesis muito rápido, nesse jogo já é logo na abertura, assim, você passa ali a abertura, você vê a Jill, sei lá, acordando de um pesadelo, e aí você já vê o Nemesis chegando e o pau torando com a Jill ali e tudo mais, e foi uma coisa que eu reclamei bastante, né, que assim, muitas cenas de luta com o Nemesis não são de você lutando com ele de fato, é só você largar o controle e assistir. Às vezes você pode ter o direito de recuar com a Jill, você aperta pra trás o botão, ou tem um botãozinho ali que você aperta o botão só pra ele te soltar, você fica segurando, ou você corre, basicamente isso. Mas pelo menos eles não colocaram o botão de ação, né, tipo, olha, o Nemesis vai pegar você agora, aperta o botão pra Jill esquivar. Pelo menos não foi assim, né, se for pra ter a batalha, ou que você lute mesmo com o Nemesis, ou pelo menos que você só assista, porque o botão de ação, eu acho horrível, o Resident Evil 6, ele tem um excesso de botões de ação, que graças a Deus, pelo menos esse erro, o Resident Evil 3 não cometeu. Então assim, não adianta pegar e culpar o Kawata, que gosta de ação, porque o botão de ação, pelo menos, ele não colocou. Muito obrigada, Kawata. E aí falando sobre essas ambientações que eu falei pra vocês, você tá lá jogando, começo do jogo muito bom, chega num certo ponto ali, você volta lá pro trem e tal, você ligou os negócios pra você voltar pro trem e tudo, e aí você tem, né, a questão ali da treta entre o Nemesis e o pessoal no trem, né, os mercenários e tudo ali ao BCS. É muito bom esse trecho. Os trechos com o Carlos são os melhores, os melhores mesmo. Assim, a gente não joga com a Jill no RPD, tá? Eu já vou avisando isso pra vocês. Eu achei essa decisão muito ruim. Eu achei essa decisão horrível, porque eu acho que você precisava explorar esse lado da Jill como um ex-membro dos STARS, uma pessoa que tá pisando dentro do RPD de novo, depois de muito tempo, depois de todo o trauma que ela passou. Eu acho que precisava explorar isso. Aliás, oportunidades perdidas a rodo, assim, dá pra dizer quantas coisas podiam ter sido feitas e não foram feitas. E não tem essa questão de, ah, mas tal coisa é difícil de implementar. Cara, mocap é pra isso. Tem um monte de coisa, um monte de cena de ação que podiam ser facilmente substituídas por momentos de, realmente, você ver o impacto que aquilo tudo tá causando naquele personagem. Então, eu acho que faltou isso também. E eu tava falando do Carlos aqui, gente. Tá tudo muito bagunçado nessa análise, eu sei. Mas, o Carlos, você joga com ele no RPD e no hospital. E o hospital do jogo clássico, eu não gosto muito, vou confessar pra vocês. E com o Carlos, o hospital ficou excelente. Então, aí você tem os trechos com o Carlos, você tem ali a infecção da Jill, daí ele vai buscar a cura e tudo. Gostei muito da interação entre o Carlos e a Jill, mas ainda vou falar mais sobre os personagens. E aí você tem esse ponto pós-hospital, que é você descer meio que pro subsolo do hospital, onde eram levados os corpos das pessoas ali pra servir de cobaia, pra servir de estudo, né? E, cara, essa parte do laboratório é muito chata. Tem um novo inimigo, que são os pálidos, que eu já vou falar mais sobre isso, que deixam simplesmente mais chato ainda. A parte final do jogo é muito chata. E como eu fiquei nessa esperança, em algum momento, de ter realmente um gameplay dentro da Clock Tower, e não só na frente da Clock Tower, eu fiquei esperando que, de repente, a fuga ainda pudesse acontecer através da Clock Tower, de repente, ir pelo subterrâneo, chegar na Clock Tower, tocar o sino, porque tem um file que fala dos sinos da Clock Tower, mas que, no fim das contas, só serviu como uma referência mesmo pro jogo clássico, né? Que os sinos da Clock Tower são muito conhecidos, muito famosos, não sei o quê. Então, só ficou mesmo como uma referência. E isso é bem triste. Cara, imagina que lindo seria ver, por exemplo, já que se falou desse sino, o próprio Nemesis tacando uma lança-mísseis na torre da Clock Tower e fazendo com que esse sino, sei lá, caísse no chão, quase caísse em cima da Jill, já que querem tanta ação, esse tipo de coisa, sabe? Então, infelizmente, a gente não teve nem Clock Tower e nem o parque, a gente não teve a Grave Digger, inclusive foi dita na revista Xbox que ia ter um monte de coisa que não teve. Enfim, eu achei que podia ter sido mais bem explorados esses lugares que são tão icônicos no clássico e eles meio que só falaram assim, pra você não reclamar, olha, não tem Clock Tower? Olha que tem! Tá ali, ó! Como não? Como não tem Clock Tower? Mas a Capcom sabe muito bem o que a gente queria, né, gente? Ela só não fez, não sei porquê, mas não fez. Falando um pouco aqui sobre os personagens de Resident Evil 3, basicamente, a gente tem todos os personagens do jogo clássico, mais o Marvin e o Kendo do Resident Evil 2, que eu acho que faz sentido eles estarem ali dentro daquele contexto e eu achei que se encaixou muito bem. Aliás, a ligação entre o Resident Evil 2 Remake e o Resident Evil 3 Remake ficou muito boa, né? A ligação entre os dois jogos ficou excelente, ficou muito bem feita mesmo. E aí a gente tem também um personagem inédito que é o Dr. Nathaniel Bard, né? Que é um médico que tá desenvolvendo uma cura, né? A vacina para o T-Virus. Mas eu vou falar sobre o Nathaniel Bard um pouquinho mais adiante. Eu quero primeiro falar sobre cada um dos personagens. A Jill, como eu já tinha falado anteriormente, antes mesmo do jogo sair, antes mesmo de ter acesso ao jogo, né? A Jill, ela tá... Você vê que ela tá bem abatida. Então, assim, quando você começa, você tá no quarto dela e a Jill tá tendo pesadelo de achar que tá virando zumbi. Você começa dentro de um pesadelo da Jill. E aí, quando ela acorda, você vai checar a cama dela. A cama dela tem, do lado da cabeceira, um monte de pílula pra dormir. Então, assim, ela tá neurótica, ela tá paranoica, ela tá com insônia, ela tá magra. Você vê que ela tá magra. Ela fala que ela não tem tido apetite. Então, você encontra vários arquivos dentro do quarto dela. Ela tá obcecada. Ela montou, tipo, um plano, assim, de investigação sobre a Umbrella. Então, você vê que ela tá bem obcecada com tudo isso. Mas sabe o que eu achei muito bizarro? É que a Jill, ela tá lá dentro do apartamento dela, tudo bem, ela tá presa. Ela tá em prisão domiciliar. Ela não sabe se são os homens do Irons ou se são homens da Umbrella ou os dois, na verdade, na verdade, Jill, que estão meio que observando ela do outro lado da rua, no prédio do outro lado da rua. Então, ela tá sendo monitorada também. E, cara, eu fiquei sem entender como que a Jill só percebe o caos que tá rolando, porque é isso que dá a entender. O caos que tá rolando na rua, sendo que ela tá com a TV ligada, ela tá vendo o noticiário e aí, tipo, ela tá tranquilaça dentro de casa, assim. Ela tá meio que, sei lá, anestesiada, talvez. Talvez ela esteja em choque. Talvez os remédios que ela esteja tomando não estejam deixando ela demonstrar tanto, assim, as emoções dela de pânico, de estresse. Pode ser? Pode ser? Mas eu queria ter visto uma Jill mais, assim, meu, olha o caos que tá nessa rua. Meu Deus do céu. Tipo, ela olhar, ela olhar pela janela, ela olhar e falar assim, meu, olha o caos que tá nessa rua. Meu Deus do céu, eu preciso dar um jeito. Sai daqui. Eu sei que tem uns caras me observando ali, mas eu preciso dar um jeito. Ela tá, tipo, ela tá trancada, o pau torando da rua, ela tá lá, tendo telefone, esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, eu achei que ficou mal explicado, sabe? Eu realmente não entendi direito o que eles estavam se propondo em relação a isso, mas a forma como é construído depois o relacionamento dela com o Carlos, por exemplo, eu achei bem positivo. Mas eu achei que ainda faltou um pouco mais de revolta em cima da Jill, da Jill em cima do pessoal da OBCS, né? Eu gosto bastante das reações que ela tem em relação ao Nicolai, por exemplo, que ela liga pro Carlos e fala, Carlos, o Nicolai trancou a gente dentro do vagão, tipo, ele deixou a gente pra morrer? Como assim? Sabe? Então, eu vejo que existe essa coisa e até vi pessoas falando que a Jill foi muito arrogante com o Mikael quando ela entrou dentro do trem. Se tem uma coisa que a Jill tem motivo é pra querer avançar em cima do Mikael de vir pedir ajuda pra ela, de vir pedir ajuda pra ela pra resolver a treta porque eles não dão conta. Sabe? Eu, se fosse a Jill, eu falaria assim, ó, meu filho, se vira você que lute, foram os seus empregados que fizeram essa porra toda aqui. Então, tipo assim, o problema não é meu, a pica não é minha não, eu tentei avisar. Sabe? Eu queria ter visto uma Jill de repente mas revoltada com a população da cidade do tipo assim, tá vendo? Vocês não escutaram. Agora olha a merda que tá acontecendo. Em partes, vocês também são culpados. Sabe? Mas, claro, tudo isso sendo dito na hora do nervoso, sabe? Não, não, não. Os sobreviventes não têm culpa, então eu vou apoiar todo lado deles nando de vocês. Eu achava que a Jill podia ter feito muito mais, sabe? Tipo, ter ralhado muito mais com o pessoal da UBCS, mas gosto da forma como é construída toda a questão da confiança entre ela e o Carlos. Carlos, eu não preciso nem dizer, né, gente? O Carlos, pra mim, roubou a cena nesse jogo. Já falei pra vocês do quanto eu amo a Jill, mas pra mim, os momentos que eu mais gostei nesse jogo foram com o Carlos, com certeza, porque, assim, o RPD com ele e o hospital são excelentes. O RPD, aquela carga emocional que a gente, na verdade, estava esperando que acontecesse com a Jill, toda a interação dele com o Tyrell, né, que, inclusive, gente, o Tyrell, no jogo original, ele é um dos supervisores junto com o Nicolai, e nesse jogo, ele é um cara super do bem, assim, ele ajuda a Jill até o final, então, assim, eu adorei o Tyrell, mas é uma mudança de personalidade. E ainda sobre o Mikael também, o Mikael sabia da Jill, né, ah, ela é dos Stars, alguma coisa Valentine, sendo que, na verdade, o Mikael, tecnicamente, não era pra saber exatamente toda a treta que deu, mas talvez ele tenha recebido um relatório da Umbrella falando sobre os Stars, mas por que a Umbrella falaria dos Stars se ela queria que o pessoal do Mikael cumprisse as ordens sem titubear, assim, porque a UBCS, na verdade, tava sendo mandada pra lá pra meio que ser testada, né, o Nicolai e os outros observadores, os outros supervisores, que, na verdade, não tem, a gente só tem o Nicolai como um dos supervisores, né, a gente não vê nem o corpo de um supervisor morto, né, a gente só vê só o Nicolai como um dos supervisores, isso nem é tão explorado, na verdade, e eu vou falar mais um pouco sobre essa questão do Nicolai, mas eu achei que pelo menos eles poderiam ter pego essa coisa do Mikael e ter explicado melhor, porque, tipo, como é que ele já sabe o nome da Jill, né, eles tinham que estar lá, né, e principalmente o Mikael, que é um cara que ele consegue conduzir a multidão, fazer com que os caras obedeçam ele, né, o pelotão dele, então, assim, não tinha que dar informação nenhuma, então, realmente, eu não sei da onde que o Mikael sabe da Jill, mas tudo bem, isso eu acho que é o de menos, assim, dos problemas. E ainda voltando ao Carlos, como eu disse, o trecho dele no hospital, eu não gostava, no jogo original, nesse jogo, ficou tudo que eu queria ver de um hospital num apocalipse zumbi, gente morta pra tudo que é lado, sangue pra tudo que é lado, bagunça pra tudo que é lado, porque, assim, é no hospital que começa uma epidemia, porque é ali que as pessoas têm mais contato com outras pessoas doentes e outras pessoas infectadas. E essa é uma razão, por exemplo, agora que a gente tá nesse momento do surto do coronavírus, e eu espero que, mais pra frente, vocês possam ver esse vídeo depois que tudo isso passar, que é, se você tem sintomas leves, não vá ao hospital, não vá, não vá procurar um pronto-socorro, porque você corre o risco de nem estar com a doença e ser infectado por quem está realmente com a doença. Então, assim, o hospital geralmente é o ponto zero onde começa todo o problema de uma epidemia, onde realmente se alastra uma epidemia, se propaga uma epidemia. Então, assim, eu amei todo o trecho do hospital, ficou excelente e, como eu disse, eu acho que eu gostei mais dos trechos do Carlos do que dos trechos com a Jill. E, cara, o Carlos, ele é excelente, gente. Olha, o dublador do Carlos está de parabéns pela forma como levou as brincadeiras do personagem os comentários. Olha, você joga bem devagarinho as partes com ele, porque você gosta de ver os comentários que ele vai fazendo. Tem uma hora no RPD, por exemplo, que ele olha para a faixa do Leon e fala, pô, Leon, nossa, seu dia, seu primeiro dia deve ter sido foda, sabe? Nessas palavras mesmo, né? E ele mata, por exemplo, um zumbi lá, daí ele fala, ah, desculpa, carinha do pôster, mas, né, eu tinha que te matar. Então, eu gosto muito desses comentários. No hospital, e, cara, eu acho que agora a Capo entregou que o Carlos é brasileiro, gente. No hospital, tem um momento que você precisa encontrar um gravador para fazer reconhecimento de voz, assim como no original para abrir aquele elevador do original. Só que, dessa vez, você precisa abrir meio que a sala particular do Dr. Bard, que você tem que encontrar ele. e aí o Carlos tenta forjar a voz do Dr. Bard para poder entrar, cara, se isso não é ser brasileiro e tentar resolver as coisas na gambiarra. Olha, eu não sei mais o que é. Se um dia eu falei que o Carlos não era brasileiro, agora, no meu coração, ele é brasileiro, porque isso é muito brasileiro. Isso é muito brasileiro mesmo. E já que a gente está falando aqui do RPD, deixa eu já falar aqui sobre o Marvin, né? O Marvin, no jogo original, muita gente acha que o Marvin está morto, que a Jill encontra ele e ele está morto dentro da sala do escritório lá do RPD, né? E assim, gente, quando a Jill encontra o Marvin, na verdade, que é antes do Leon e da Claire passarem pela delegacia, ela fala que o Marvin está fatalmente ferido por zumbis, não que ele está morto. E assim, para para pensar, o cara está fatalmente ferido por zumbis. Você já é uma pessoa que sabe o que acontece quando uma pessoa é mordida por zumbis, que é o caso da Jill, porque ela sobreviveu a incidente da mansão. E, aliás, a Jill fica se perguntando o tempo todo, será que eu sou imune? Será que essa incubação é muito longa? Porque a gente esteve exposta ao vírus também lá dentro do incidente da mansão. E é por isso que ela tem essas alucinações. Então, quando ela encontra o Marvin, ele está desmaiado. você no lugar da Jill acordaria ele sem saber há quanto tempo ele está desmaiado, sem saber o tamanho da gravidade do ferimento dele, sem saber se ele vai acordar na hora de te morder. Então, assim, eu acho que faz todo sentido no clássico a Jill não acordar o Marvin. Porque, cara, eu não sou nem louca, eu ia passar assim, pianinha, sabe? Tipo, eita porra. Sabe? Meio que assim, eu não vou nem piu, porque vai que ele acorda que como zumbi me ataca. Você não sabe, ela não tem um raio-x pra ver se o cara vai levantar como zumbi ou se ele vai levantar como Marvin. Entendeu? Então, no original, isso pra mim fez todo sentido. Porém, agora, nessa reimaginação, nesse Resident Evil 3 reimaginado, o Marvin, ele é mordido pelo Brad, tá? Então, o Brad, de alguma forma, ele aparece lá no RPD. Eu acho que ele vai tentar ir pra lá pra se refugiar. Ele é mordido logo no começo do jogo por um zumbi dentro do bar Jack, que, inclusive, a gente só passa mesmo por ele, mas nem fica lá, depois não dá nem pra entrar. E aí, o Brad, ele é mordido e eu acho que, de alguma forma, ele acaba chegando no RPD, depois que ele tá mordido, talvez tentando procurar ajuda, porém, ele já sabe o que acontece. Ele até fala pra Jill, Jill, você sabe o que vai acontecer. E mudaram a personalidade do próprio Brad, porque o Brad, ele é conhecido como o Chicken Heart Vickers, que é o Brad de coração de galinha, o Vickers frangote, o Vickers coração de galinha, né? Vickers coração de frango, o Vickers frango. E agora, a gente tem o Brad Vickers se sacrificando pela Jill, sabe? Tipo, é parte do lore o Brad ser o medroso. Mas tudo bem, ele tá se redimindo, ele tá dando um jeito de ajudar a Jill, porque, né? Ele quer, ele quer se redimir de alguma forma, né? Mas assim, eu acho que não precisava. Eu acho que podia ter se, né? Se mantido, né? Igual ao original, porque, enfim, a morte do Brad não acontecer, inclusive, pelas mãos do Nemesis, também, eu achei bem triste, mas aquela coisa do ultra-realismo, da R-Ending, pode ter pesado um pouco, de empalar o cara, né? com um tentáculo, não sei o quê. Então, quem realmente mata o Brad e é opcional, é o Carlos, tá? E aí você pega até um crachá pra abrir uns negócios opcionais dentro do R-PD e tudo. Basicamente, é isso, tá, gente? Então, o Marvin, ele é mordido pelo Brad, né? Ele é ferido pelo Brad, o que vai contra a timeline original, onde ele é ferido no cenário Desperate Times, tentando conter a horda de zumbis que vai invadir a delegacia pra Rita Phillips, que aparece o nome dela, inclusive, no 2 Remake, poder descer pela passagem embaixo da estátua da deusa, no hall do R-PD, e ir buscar ajuda. E isso não acontece no Resident Evil 3. A ligação com o Kendo, também, eu achei que ficou bem legal, inclusive, ele age, né, de uma forma meio esquisita, e eu gostei muito dele falando assim pra Jill, ah, Jill, esse negócio de se meter em problemas é com você, não é comigo, não, aquele sorrisinho, eu não posso te falar, mas assim, e a Jill, não, olha, porque a gente precisa de você, tem um helicóptero, vamos dar um jeito de ter um helicóptero, ter um metrô, a gente vai fugir pelo metrô, a gente vai precisar de você, porque você é um cara que entende arma, não sei o que, não, 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 faz o seguinte, vai na minha frente, depois eu dou um jeito de te encontrar, então ele não fala da filha dele, e aí, até a Jill escuta, se você ficar ali, antes de você ir embora, você escuta o Kendo falando com a filha, ela fala, Daddy, e aí ele fala, ah, tudo bem, minha princesa, vai ficar tudo bem, vem com o papai, então, eu até brinquei quando o Tetêus também jogou, aí essa cena, eu falei assim, pô, se não desse pra ouvir a voz de uma criança, ia parecer que ele tava tipo, ai papai, onde você tava, com quem você tava conversando, tipo uma menina assim, ai papai, com quem você tava conversando, com ninguém, minha princesa, vem aqui com o papai, gente, que mente poluída, que coisa horrível, né, não, gente, esquece isso que eu falei, tá, pelo amor de Deus, isso é só uma brincadeira que eu fiz com meu marido aqui, Deus que Deus, os coitados do Dario e do Murphy, meio que entraram, do jeito que entraram, eles saíram, assim como no jogo original, inclusive o Dario, cara, coitado do Dario, porque assim, o Dario, você encontra ele, logo no começo do jogo, e aí ele entra dentro do caminhão, aí você tem que ficar insistindo pra ele sair, ele até, na última tentativa que você dá, ele fala a frase clássica, né, eu não vou a lugar nenhum, eu prefiro ser comido vivo, do que ser, eu prefiro morrer de fome, do que ser comido, por esses monstros, então, agora me deixa em paz, né, ele fala isso pra Dio, e é tipo, é isso, o Dario, essa é a participação do Dario, parabéns, valeu Dario, pode pegar seu cachê e ir embora, é isso aí, e o Murphy, né, ele é morto pelo Nicolai, né, no original a gente tem duas possibilidades, ou o Murphy é morto pelo, pelo Carlos, já virando zumbi, pedindo pra ser morto, ou ele é morto pelo Nicolai, sendo que ele não tá nem infectado, ele tá infectado, mas ele não virou zumbi ainda, e aí a Dio até fala, mas ele tava consciente, e nessa, o Murphy fala pra Dio, olha, não olha pra mim assim não, eu não tô infectado, e aí, de repente, já vê um balaço na cara do Murphy, e aí a Dio fala, mas ele talvez estivesse infectado, eu gostei muito, porque essa foi a forma como a gente foi apresentado ao Nicolai, e agora, entrando na questão do Nicolai, cara, é aquilo, a Capo, ela realmente, gente, ela não sabe, é, explorar os seus personagens, como ela, deveria, sabe, porque o Nicolai, tem algumas diferenças, em relação ao jogo original, tá, que o Nicolai, ele não tá trabalhando só pra Umbrella, no jogo original, ele tá trabalhando só pra Umbrella, e ele quer ser o único, observador a sair vivo, o único supervisor a sair vivo, e ainda garantir, que a Dio não vá sair da cidade, pra ele poder confirmar a morte dela, e ganhar um extra, basicamente, é isso, porque nós estamos todos em busca de um extra, não é verdade, gente, então, ele tava, ele tava trabalhando só pra Umbrella, nesse, deixa entender que ele tá trabalhando pra uma segunda empresa, né, que ele tá fazendo o trabalho pra Umbrella, mas a outra empresa vai cobrir o que ele ia ganhar da Umbrella, só que como ia ter um período ainda pra empresa pagar, ele ia receber o da Umbrella e depois o da outra empresa, né, então, a gente não sabe se era o governo americano, porque as ordens dele é fazerem com que a Umbrella fosse responsabilizada por tudo que tava acontecendo, se era pro governo americano, ou se de repente ia dar pro Wesker, sei lá, sabe, isso não ficou muito claro, eu acredito que era pro governo americano, mas se fosse pro Wesker, eu acho que teria sido muito legal se eles tivessem desenvolvido isso muito mais, né, eu acho que teria sido mais legal até dele de repente dar uma pista pra Jill de quem é o empregador, né, e no fim o Nicolai fica na cidade, rola ali uma treta, né, entre ele e o Carlos e a Jill, e o Nicolai fica na cidade, eu até conversei com alguns amigos meus criadores de conteúdo, e eles acham que o Nicolai pode ainda estar vivo, porque você não vê o corpo, né, você não vê, o helicóptero sobe e depois de um tempo vem a bomba, né, pouco depois ali, ele teria tipo 10 minutos pra fugir, né, pra achar um jeito de fugir, o que eu acho que não iria acontecer, então assim, eu já não tenho mais a mesma boa vontade desses meus amigos criadores de conteúdo de achar que o Nicolai tenha sobrevivido, e eu fiquei bem decepcionada, porque a gente tá carente de vilão bom, e se, mesmo que fosse pra anular o jogo clássico, e colocar, estabelecer o Nicolai como um cara que sobrevive, e que depois ele volta nos outros jogos, teria sido muito mais legal, ainda bem que no jogo original a gente pode fazer o final pra negociar com o Nicolai, e ele fugir com o último helicóptero, deixar a Jill e o Carlos pistolitos de não ter como fugir, e inclusive, não tem o Barry também nesse final, então a gente não vê a redenção do Barry no final do Resident Evil 3, como a gente vê no clássico, é preguiça que chama, né, Capcom? Sobre o doutor Nathaniel Bard, né, que foi um personagem adicionado, e que faz parte da missão do Carlos, que é encontrar o doutor Bard, né, porque ele tem como fazer a cura, né, ele tem a vacina, ele tá em posse da vacina, que pode salvar todo mundo, e o Mikael tá acreditando nisso, e aí quando o Tyrell e o Carlos vão pro RPD, que é onde eles acham que o Bard tá, quando eles chegam lá, eles, o Carlos começa já a questionar algumas informações sobre a missão, tipo, cara, isso aqui pra mim não é um resgate não, pra mim, como assim a gente vai levar o doutor Bard em custódia, a gente vai levar ele preso, como assim, ele é o cara que tem a cura, a gente deveria resgatar ele, não levar ele preso, então o Carlos ali já começa a se questionar, mas é tudo muito sutil, e eu tinha muita esperança de ver essa coisa do Carlos começando a duvidar e tudo, apesar que mais pro final o Carlos fica choquito mesmo, então gostei muito disso, mas eu queria ter visto ele questionar os superiores dele, ele questionar o Mikael, o que ele tá falando? É verdade isso? Que somos os nossos superiores, que são os nossos superiores, que são responsáveis por tudo isso que aconteceu? A gente tá trabalhando pro lado errado? Como assim? Como assim, Mikael? Eu, Mikael? Eu não sei de nada também não, hein? Pelo amor de Deus. E aí já entra o Nicolai no meio e fala assim, gente, também vocês tão acreditando na palavra dessa doida? Para! Ela sobreviveu isso dentro da mansão, inventou um monte de bosta, daí a Jill já viesse, cara, sei aquela sua boca, sabe? Faltou treta! Ah, eu quero ver treta num jogo onde tem treta! Era pra ter mais treta entre esses personagens, sabe? Tipo, apontar de dedos. Quem é o responsável por tudo isso que tá acontecendo aqui? Sabe? Eu acho que faltou questionar, os personagens questionarem. Pareciam umas autômatas, assim, fazendo tudo que é automático. E eu acho que faltou explorar esse lado humano das pessoas nesse jogo, assim. E era uma coisa que eu tava querendo muito e que eu achava que era inevitável. Eu achei, não, a Capcom vai explorar isso, não é possível. E eles não exploraram. Assim como, por exemplo, a ligação da Umbrella com o governo ficou muito mais ligada com o Dr. Bard, porque ele tem contato com o senador, daí ele ia mandar a vacina pro senador, em vez de mandar pra outra pessoa, pra família dele, e tudo que era pro senador tirar ele de lá. E, assim, ao que dá a entender, a Umbrella meio que tá cagando. A missão do Nicolai é filmar tudo, é encontrar cura, é levar pra eles. E, assim, o Dr. Bard que se dane, o infiltrado dentro do RPD, que se dane também. Dane-se. Vamos apagar todos os rastros aqui, seja quem for. A gente vai apagar todo mundo. A gente só quer essa vacina. E o nosso supervisor pode muito bem pegar pra gente, já que ele também já tá coletando dados de batalha e apagando rastros. Basicamente, era isso, né? Então, eu queria muito mais ter visto essa coisa, né? Essa ligação entre o governo, essa treta entre a Umbrella e o governo, né? Quem que vai conseguir sair daqui? E, inclusive, a própria espada de Paracelsus, que é aquela arma no final do Resident Evil 3 clássico, virou o Finger, que é uma arma pra contenção de arma biológica. Então, tipo, um Tyrant saiu do controle e mete o Finger nele, né? Porque o Finger é dedo, né? Então, tipo, dá uma dedada no Tyrant, entendeu? Não é mais uma arma que o governo americano fez pra tretar com a Umbrella em busca do G-Virus. Então, a gente não tem essa ligação mais do governo americano com o Burke, com a Umbrella e todo esse contexto. Pelo contrário, o governo americano tá até trabalhando com a Umbrella nesse sentido, sabe? Então, por isso que eu acho até que o Nicolai, ele tá ali pelo governo, pra parecer que agora o governo quer tirar o dele da reta e não ficar tão entendido pra Jill isso e a Jill ficar pensando quem é. Tanto que, no final, o Nicolai, ele fala pra Jill, se você quiser saber pra quem que eu tô trabalhando, se você quiser todas as respostas, você tem que me ajudar a sair da cidade. Aí a Jill fala, não, 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 eu posso descobrir sozinha. Cara, na boa, eu teria levado o Nicolai pra saber tudo. Ou então, tipo assim, ó, você tem um minuto pra resumir tudo pra mim. Senão, eu vou, não te levo. Eu dou um tiro na sua cabeça agora mesmo, né? Mas, enfim, né, gente? Precisa dessas frases de efeito e frases de efeito do original que não estão nesse jogo. Então, assim, essas frases de efeito, pra mim, não substituem as do clássico que deveriam estar lá. Exemplo, a September 28 Daylight Demonstrates I've Overtaken The City, Some House Alive. Não tem. E é uma tristeza. E o próprio One Stars, I'll Give You Stars, é dito em outro contexto que não chega nem perto do contexto original. E não só faltou ambientes, e não só faltou explorar, faltou puzzle. Não tem o icônico Water Sample. Tem um Water Sample bem chifrinho lá, na verdade. Se você for parar pra pensar, o Water Sample tá no 2, né? Aquele negócio do herbicida lá, do Resident Evil 2. Pra mim, aquele é o verdadeiro Water Sample e, tipo, tem uma forma só de resolver. Então, não tem essa aleatoriedade toda. Não tem o da máquina de música lá, da caixinha de música. Enfim, faltou puzzle, faltou inimigo. A gente tem no jogo original os Drain Demos e os Brainsuckers, que, assim, geralmente, eu olho os dois e eu falo assim, pra mim, tanto faz qual que é o Drain Demo e qual que é o Brainsucker, porque os dois são dois malditos. E, aparentemente, a Capcom também não sabe a diferença, então ela chamou tudo de Drain Demo. Então, não tem o Brainsucker. Cara, não tem aranha que a revista Xbox falou que ia ter. Não teve a Gravy Jigger que a revista Xbox falou que ia ter e que ia ter momentos de tremores e não sei o que. Não teve porra nenhuma disso. Tá? Então, eu lamentei muito não ter isso. E agora, vamos entrar na questão do Nemesis, tá? E depois a gente fala um pouco aí sobre outros inimigos, né? Que acabaram entrando no balaio, mas que não são nada demais. O Nemesis, gente, eu achei que faltou mais Nemesis. A Capcom falou que o Resident Evil 3 era um combate entre Jill versus Nemesis. E pra mim, faltou combates Jill versus Nemesis. O começo é digno de filme de terror mesmo, né? Tipo, a Jill dando partida no carro e o Nemesis andando devagar. Eu me senti vendo o filme do Jason sexta-feira 13, assim. Achei fantástico esse começo do jogo. Mas eu queria ter tido mais embates com o Nemesis, principalmente na forma tentáculo dele. Porque meio que a primeira forma do Nemesis é aquela do apartamento. Aí depois tem a forma que ele tá te perseguindo, daí ele já tá com o tentáculo e pega a Rocket Lounge, ele pega a lança-chamas. E depois ele vira o Nemesis cachorrão que você enfrenta ele tanto na frente da Clock Tower quanto dentro do laboratório. Como eu já disse, o laboratório inteiro eu achei um porre, tá? tem um inimigo novo que chama Pálido que é tipo um zumbi mais forte. É tipo aquele mofado branco que a gente vê no Resident Evil 7 no Not A Hero, na DLC Not A Hero. Chatíssimo, demora muito pra morrer e é tipo muito reciclado, sabe? Tipo, eu achei sem graça. Pra ter esses aí era melhor não ter. Eu nem ligo na questão de porque estão repetindo os zumbis do 2. Mas eu já sabia que isso ia acontecer. Porque o 2 e o 3 clássicos também fizeram isso. Então a desculpa que dá pra usar é que a gente quis se manter fiel ao clássico nesse ponto. Então isso pra mim não é um problema. Eu preferiria mil vezes esses zumbis do que realmente aqueles malditos dos pálidos e aquele zumbi tentáculo também do Nemesis eu achei bem... Eles nem aparecem tanto, gente. Então assim, o próprio Nemesis gente, não aparece tanto. Eu queria ver Nemesis aparecendo muitas vezes. Eu queria ver o Nemesis te atrapalhando. Esse negócio de que o Nemesis entra na sala de save ele não entrou na sala de save nenhuma vez comigo. Nenhuma. Nem nas dificuldades mais altas do jogo ele entrou em sala de save. Algo de errado não está certo. Então assim, ou eu fui muito rápida na sala de save ou eu não sei. Mas assim, não entrou. fica a música mas ele não entrou em nenhuma. Eu achei muito pouca exploração com o Nemesis no seu encalço. Eu acho que tinha que ter mais esse embate entre a Jill e o Nemesis. As lutas com ele eu gostei. Eu não gostei da última a penúltima na verdade que é no laboratório que o Carlos ele fica assim você está dando uma arena basicamente e o Carlos fica assim olha ele está atrás do tanque 5 aí vem uns zumbis chatos para atrapalhar a treta. zumbi é mais difícil de esquivar do que o Nemesis parece que a esquiva foi feita em cima da movimentação do Nemesis não do zumbi e ali fica aparecendo aquele zumbi daí você tem que ficar dando um tiro para dar choque e o Carlos fica atrapalhando não ajuda desce ali vem me ajudar Carlos que saco sabe fica só falando onde eu tenho que atirar saco então assim eu achei meio chata essa luta e a luta final na dificuldade normal ela é bem tranquila você precisa de uma pistola basicamente claro que nas outras dificuldades vai ficando mais punk mas nada muito absurdo pelo menos dentro da minha experiência né gente então assim eu achei tranquilo no padrão no intenso eu achei ok também nada demais eu esperava mais né e assim eu acho que o Nemesis foi pouco explorado nesse jogo sabe e o pessoal criou várias teorias de que iam mostrar o lado humano do Nemesis não falaram que o Nemesis é o Billy não maior gente maior fake news do universo inclusive também tem muita gente me perguntando sobre um mangá chinês que mostra a origem do Nemesis também não basicamente o Nemesis ele é um T-103 com parasita ponto e o próprio jogo faz questão de dizer isso através de file pra você é só isso assim não tem esse negócio de o que ele era quem ele era lado humano não tem nada disso a Jill quer meter bala no Nemesis e é isso aí isso eu acho muito bom porque eu acho que eu não tenho que ficar humanizando arma biológica não a única arma biológica que na verdade é a vítima e que eu acho que é legal porque faz parte do contexto da história que deve ser humanizada é a Lisa Trevor e mesmo assim eu também só quero meter bala nela e me livrar dela porque ou ela ou eu né gente no Resident Evil 1 eu vi muita gente falando que o jogo tá curto basicamente gente os jogos de Resident Evil eles são todos desse tamanho mesmo eu acho que os maiores são 4 5 que os 6 que tem capítulos grandes e tal então assim eu prefiro um jogo que seja mais curto do que um jogo que fique sendo repetitivo em cenário repetitivo sabe de ficar fazendo você andar e fazer um monte de coisa pra encher linguiça eu acho que o pouco que você tem você tem que explorar e o Resident Evil 3 na boa eu acho que a duração dele é a mesma do 2 é a mesma do 7 eu acho que nem tirar e nem pôr eu não achei o jogo tão rápido quanto as pessoas estão dizendo talvez seja porque eu não seja um speedrunner talvez eu seja aquele tipo que fica lendo file que fica reparando em detalhe pode ser eu terminei a primeira vez cara com quase 10 horas assim de gameplay já a segunda eu já fui com quase 5 assim mas é porque eu gosto de explorar eu gosto de fazer o pente fino eu já não faço análise de muitos jogos porque meu ramo não é Resident Evil quando eu recebo o Resident Evil pra jogar eu quero explorar detalhezinho gente eu parei na frente da geladeira da Jill pra ficar olhando os ímãs dela sabe então ok eu olhei pro céu eu fiquei olhando a estação de energia sabe então assim eu entendo quem tem que ruxar porque as vezes a pessoa tem que fazer uma análise praticamente duas por semana então eu entendo mas daí avalar que o jogo é curto sei lá né vamos ver é que assim eu também não ligo pra gente pra jogo curto porque assim eu tô muito acostumada com jogos clássicos que não são muito longos então assim eu tô acostumada a ver um jogo mais curto ou não tão longo mas mais intenso e não com encheção de linguiça sabe talvez pra eu não ter mais tempo de ficar explorando esse jogo de 50 100 horas né porque jogo de 100 horas não é para 100 horas como é mas na verdade é isso gente assim eu não tive nenhum problema com a duração do jogo e eu falo isso por mim eu não sei as demais pessoas mas eu acho assim quando é trabalhado com qualidade o próprio Resident Evil 2 é meio que é curto e eu não vejo ninguém reclamar disso tem speedrunner aí que faz em 40 minutos tem alguém reclamando disso? não mais o 3 né então assim eu acho que podia explorar mais podia ter mais coisa podia podiam ter substituído muita coisa pra colocar a clock tower o parque sabe acho que podia ter tido uma exploração nesses lugares mas assim a dizer que o jogo é curto e não vale o valor que vai pagar o curto é relativo vai da forma como você joga o jogo se você é um speedrunner talvez você ache curto pra mim não é porque eu não sou speedrunner quem sabe um dia mas no momento não e um ponto positivo pra cidade inclusive porque eu tava me sentindo meio que no Dark Souls eu já falei isso antes não só na batalha com o Nemez mas tem uma hora que você tá num prédio lá que vai ser demolido e você tá subindo subindo quanto mais você sobe mesmo assim você consegue ver a parte ali do Toy Uncle da loja de brinquedo lá longe mas você consegue ver isso é uma coisa que tem muito nos jogos da série Souls que você tá no topo de um lugar e aí você consegue ver todo o entorno você vai ter que explorar e você olha e fala nossa eu vou ter que explorar tudo isso pena que no 1-3 não é necessariamente assim mas é que também são propósitos diferentes mas eu gostei dessa coisa da dimensão da cidade e as coisas serem relativamente próximas não é uma cidade tão grande também então as coisas serem relativamente próximas e você conseguir ver aquilo meio que a distância assim né você tá no alto do prédio você tá vendo a Toy Uncle ficando pequenininha à medida que você sobe eu achei isso bem legal trilha sonora eu pirei a trilha tá excelente como eu já havia dito pra vocês ela é uma mistura de músicas clássicas com um toque diferenciado com algumas músicas novas então tem música velha com um toque mais moderno e músicas novas tá basicamente é isso não tem aquele swap entre música clássica e música nova como tem no Resident Evil 2 o momento que deixou meu coração quentinho que eu parei larguei o controle e fiquei ali um tempão esperando na save room do RPD com Carlos não é a música do RPD do Resident Evil 2 Remake é a música clássica do Resident Evil 2 clássico só que com um novo toque que ficou linda agora muita gente me perguntou qual que foi o momento que eu chorei que eu disse na minha análise sem spoilers e foi a trilha da música de encerramento né do Resident Evil 3 original remasterizada que ficou a coisa mais linda inclusive eu postei um vídeo aqui no canal vou deixar depois o link na descrição pra vocês ouvirem porque cara juro eu capturei aquele momento da música e transformei em mp3 pra mim que eu falei eu tenho que ficar escutando cara quando eu tô sei lá eu tô sem fazer nada põe a música põe a música não enjoei tá gente acho que eu já escutei essa música umas 200 vezes ao longo de duas semanas porque eu peguei o jogo no dia 20 né eu recebi o jogo no dia 20 então assim ao longo desses dias todos aí eu fiquei ouvindo essa música demais gente assim muitas muitas vezes ficou maravilhosa e assim trilha sonora a Capcom sabe trabalhar a trilha sonora né o Kota Suzuki que é o responsável pela trilha né a trilha original não é dele né do Masami Ueda mas ele que trabalhou nessa trilha nova e ficou simplesmente lindo a trilha da Save Room do Resident Evil 2 ficou linda o Carlos ficou lá paradão e eu fiquei lá ouvindo a música dane-se por isso que eu terminei com quase 10 horas também né não tô brincando não ouvi tanto tempo assim uns 10 minutos tá bom coloca aí na minha conta dessas quase 10 horas aí uns 10 minutos de Carlos parado dentro da Save Room do RPD porque eu precisava ficar escutando a música e eu devia ter capturado que burra vou capturar fazer isso dublagem incrível também a dubladora da Jill está impecável você sente a dor quando ela bate o carro assim que ela capota o carro lá em cima do Nemez sabe aquela coisa meio Lara Croft de ficar gritando e pula e grita essa coisa assim eu não sei a 80 km por hora qual das duas grita mais qual das duas geme mais porque realmente você sente a dor da Jill e uma coisa que já tinha no Resident Evil 2 remake e eu senti que aumentou é quando o personagem tá ou no Danger ou no Caution no Danger a tela vai ficando mais esbranquiçada e no Caution o personagem fica ali e ele fica sabe ofegante porque ele tá ferido então eu achei muito boa essa parte também e a questão do fator replay bom eu acho que eles tinham que incrementar mais já que a gente não tem um Mercenaries ou uma outra campanha extra pra gente jogar como o Rank no Resident Evil 2 eu acho que eles podiam ter colocado mais coisas aí pra você desbloquear comprando pontos que você ganha dentro do jogo cumprindo alguns mini desafios assim como tem no Resident Evil 2 lá né pegar todos os bonecos aí tem agora uns assim matar não sei quantos inimigos com arma tal e aí você vai ganhando pontos pra você desbloquear arma infinita roupa gente e o meu veredito aqui é o mesmo da análise sem spoilers chega de remake chega de reimaginação vamos tocar o barco dessa história de Resident Evil eu entendo que a Capcom ela tem um problema mesmo pra criar história porque a gente vê pelo histórico aí eu ainda quero fazer também um vídeo falando aí sobre o histórico dos últimos jogos lançados pela Capcom e poder dar mais exemplos dessa questão de história pra vocês bom o próprio Resident Evil 2 remake reimaginado e o 3 remake reimaginado já deixam meio que claro que a Capcom tem esse problema com história mas eu ainda acho que eles tinham uma história pronta e eles conseguiram bagunçar conseguiram resumir demais e esse é um dos motivos pela qual eu não quero mais remake porque o próximo na linha teria que ser o Code Verônica e se eles estragarem a história do Code Verônica que é tão essencial e interligada com o gameplay do Code Verônica vai dar bosta então eu prefiro que eles nem façam quer fazer de Dino Crisis aproveita faz mas Resident Evil agora bora tocar o barco vamos seguir um Resident Evil 8 vamos seguir para um Revelations 3 tem um monte de ponta solta o maior problema da Capcom não é nem é ah porque ela deixa a ponta solta não é isso porque as pontas são ótimas só que parece que a Capcom desiste das histórias que ela está contando e não pode ser assim eu acho que se você começou você tem que seguir em frente não ficar agora ganhando tempo eu entendo eles estão ganhando tempo meio que ganhando tempo com a nostalgia que é uma coisa que mexe muito com as pessoas e aquela velha história do ah mas é porque muita gente não teve acesso ao jogo clássico não teve acesso cacete né porque o jogo clássico está aí todo mundo fala que envelheceu mal mas a verdade é que ninguém quer pegar ali um pouco para se acostumar porque cara o ser humano ele é extremamente adaptável eu tenho certeza que você pode até jogar mal o jogo clássico mas se conseguir terminar você vai então assim fica um exercício aí para vocês joguem o clássico tanto o 2 quanto o 3 leiam os files tem os files traduzidos lá no Resident Evil Database a gente tem os resumões das histórias do 2 e do 3 clássicos também dá uma olhada aqui no canal tem vários vídeos aqui que falam da história da série então vai lá dá uma olhada joga esses jogos pega a história deles para você ver vai de mente aberta com a jogabilidade com o gameplay que na época era um dos melhores que tinha por isso que eu sou tão fã de Resident Evil o gameplay também me pegou galera não é só a história o gameplay dos clássicos é muito bom gosto muito de controle tanque entendo que hoje já não caiba tanto mas eu acho que não é um bicho de sete cabeças e se você der uma chance você vai se surpreender e você vai ver como os clássicos não merecem ser esquecidos e deixados de lado em detrimento dessas reimaginações tá que afinal de contas são só reimaginações e eu falo só entre muitas aspas porque de acordo com os produtores todos os eventos de clássico e de reimaginação existem ao mesmo tempo porque é isso a Capcom desiste das histórias e nem ela sabe o que é canônico e o que não é então assim tá faltando uma direção tá faltando tapar os buracos tá faltando parar de desistir das histórias que começam então vamos tocar esse barco já tá bom a gente já viu Nemez em HD já vimos um Bracom City em HD Jill, Claire Liam em HD tá bom vamos seguir pro futuro da história agora e eu falei demais gente desculpa como sempre eu falei demais meu Deus do céu desculpa pro meu editor o Lucas do Bitstart meu Deus do céu ai Lucas desculpa mas eu falo muito mesmo gente então olha deixem aí nos comentários o que vocês acharam da minha análise tá quero saber o que vocês acharam aí dos pontos que eu levantei com respeito tá gente a gente tá falando de um jogo de entretenimento que é uma coisa que deveria unir pessoas e não segregar pessoas então assim vamos conversar vamos dialogar com respeito tá se você já viu coisas do jogo e tudo legal se você não viu ainda saiba que você tá vendo tudo aí tudo que você viu nesse vídeo foi por sua conta tá e eu dei spoiler pra caramba aqui eu sei mas eu precisava tá e assim a gente vai ter muito mais análises eu quero fazer análises aprofundadas dos personagens eu quero fazer análise aprofundada desse novo passo que eles deram com a cidade essa nova perspectiva e tudo mais então fiquem ligados aqui no canal tem um grupo de telegram que eu criei pra vocês sempre serem notificados quando tem vídeo quando tem live quando tem notícia nova então baixe telegram e segue o nosso grupo do telegram também pra você saber tudo o que sai aqui no Resident Evil Database mas claro ativa o sininho se inscreve deixa o like pra esse vídeo ganhar um alcance maior e se você quiser nos apoiar você pode nos apoiar no padrim.com.br barra Resident Evil Database a partir de um real por mês ou aqui no YouTube pelo Clube de Canais a partir de três reais por mês você já ajuda pra que a gente possa manter o conteúdo que a gente já faz e ampliar fazer mais coisas ainda eu vou ficando por aqui um beijo pra todo mundo até o próximo vídeo e tchau preciso beber água minha garganta e tchau e tchau e tchau e tchau e tchau